Marujo, meus amigos, muitos não conhecem, né? É um Red Nose, né? Porém, é uma cor que eu amo. Não é aquele branco com laranja, não é branco com marrom, não é branco com chocolate. Esse é o Red Red, 100%. A Elizabeth lá, ó, agonia. Eu tenho que fazer a soltura, controlada, né? Se tiver uma cadelinha que está no cio, a chapa esquenta, né? E o Marujo está aí, ó. A gente trabalha com ração, né? Eu sou do ração em casa. Olha a qualidade de pelagem que são dos cachorros, cara. Aí muitos ficam questionando que, porra, a ração não é tudo. Tem que dar isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Já pulei todas essas discussões. Eu não bato mais cabeça com essas tretas. Né, Marujo? Né? Hum? Está sentindo o cheiro de quem? É isso aí, galera. Eu faço vídeos curtos porque... A minha vida é meio corrida, né? Esse aqui é o Aiva, é o Chorão. O Chorão da Patota. Chorão, chorão, chorão. Mas é um docinho. Sabe? Mas é um lambão, lambão, lambão. Se sai para fazer cocô, meu filho, ele não sabe se brinca, se corre, se caga. Essa é a palavra certa. Ele faz tudo junto. Né, Aiva? Tudo junto, tudo junto. Logo, logo vai chegar um novo entregante. Um novo entregante. Vai fazer sucesso. Essa é a nevada, meus amigos. Ó o tamanho da criança. Pequenininha. Ela é pequenininha. O mamute é estrondo, meu irmão. Não é à toa que ele é o mamute. E é o nome do canal. Um abraço, pessoal. Boa noite.